Coração do lido Tanto sofrimento, só desilusão Desespero à tona, eu beijei a lona Por uma paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza, brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz O que o amor não faz Levantei da cinza, brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão Caí, rolei no chão Caí, rolei no chão, comi poeira Feito pedra na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza, brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão